Simone, bem-vinda ao IPOCast. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer muito grande. Obrigada, Duane. Obrigada, Zé, pelo convite. É uma honra. Primeiro, já é uma honra participar do, né, pertencer ao IPO, né? Ainda fazer essa entrevista é um pouco do que a gente pode devolver para o IPO. Obrigado. Maravilhoso. Simone, você tem uma história de empreendedora, né? Queria que você contasse um pouco dessa linha do tempo, né? Desde quando você começou com o seu próprio negócio ou até as outras etapas que você foi atingindo na sua carreira. Então, eu comecei, eu fiz nutrição, aí eu fiz uma pós-graduação em administração hospitalar, eu casei muito cedo, casei com 21 anos, aí fui mãe aos 22 anos, e enquanto eu estava grávida eu fiz a minha pós-graduação. Enquanto eu estava grávida, eu fiz uma... Meu pai tinha fundado uma empresa, Medial Saúde, junto com demais sócios, e como eu estava grávida e fazendo a pós-graduação, aí eu fiz um estágio, eu passei um mês em cada departamento da Medial Saúde. Era o Hospital Alvorada e Medial Saúde. E aí, quando eu cheguei no RH, eu super curiosa, fui ver quanto a nutricionista ganhava, né? Aí a nutricionista-chefe, ela ganhava mil dólares e trabalhava sábado e domingo. Eu falei, gente, acho que não é isso que eu quero. Que era nutricionista-chefe, é onde que todo mundo queria estar. Aí eu falei, acho que não é isso que eu quero. Aí eu comecei assim, como eu estava fazendo a pós-graduação em administração hospitalar, eu já tinha, eu comecei a desenvolver esse tato, sabe? Pra gestão. E aí eu tinha um primo que fazia farmácia, e meu pai que pagava farmácia pra ele, e fazia outras ajudas também, e todo mês ele vinha lá. Aí eu falei, mas o que você está fazendo nessa farmácia? Ele falou que dá muito dinheiro. Eu falei, jura, dá muito dinheiro, mas quanto? Ele falou, não sei, só sei que eu trabalho na Drogazil, é um prédio gigante, só de manipulação. Eu falei, putz, é isso que eu quero. Mas vamos fazer o seguinte, o que você faz lá? Ele falou, olha, eu recebo as mercadorias, eu confiro o que vem, a nota fiscal, ele era estagiário, eu confiro o que vem, o recebimento, o nome do sal, etc. Eu falei, pega o preço. Aí eu pegava a receitória do meu pai, do meu marido, que é médico, prescrevia lá a receita, e comecei a fazer o orçamento na Drogazil, e comparava com o preço do sal. Era assim, era mil por cento a lucratividade. Eu falei, putz, é isso que eu vou abrir, vamos abrir uma drogaria. Eu sou judia, né? Então, quando uma pessoa judia casa, é muito comum você dar um dinheirinho, né? E, como a gente já tinha montado apartamento, tudo a gente guardou. Eu peguei esse dinheiro e falei, opa, vou montar minha farmácia de manipulação. Montamos, e por sorte, ou por azar, a Drogazil estava desmanchando o seu laboratório de manipulação. Então, a gente comprou todos os equipamentos, tudo que tinha lá, nós compramos para montar a nossa farmácia de manipulação. E veio junto com o meu primo, veio mais dois farmacêuticos. Um saiu de cara, e o outro ficou. Então, a gente começou... E meu papel, qual que era? Era falar com os médicos. Como eu tinha feito estágio, nasci no hospital, então eu conhecia os médicos e conversava com os médicos. Só que, assim, isso foi uma lição que eu aprendi lá com o meu pai e os sócios, né? Da integridade da medicina, né? Como você tem que ser idôneo. Então, a gente comprava o sal. Tudo na área de saúde, você tem que ser o mais correto possível. A gente comprava o sal com nota e vendia tudo com nota. Por quê? Para alguém passar mal, alguém... Acontecer alguma coisa, você vê a procedência do sal. Então, eu achei, naquela época, que a gente estava protegido. Com isso, o nosso rol de médicos foi muito grande. Porque neurologista, vascular, esses médicos que manipulam... Não é fórmula para emagrecer, não é nada de beleza, realmente precisa dos melhores sais e tal. Então, assim, a gente foi ficando muito conhecido. E meu pai ficou doente muito cedo. Aos 48 anos, ele teve um mieloma múltiplo, que é um câncer, onde é fabricado sangue dentro do corpo. E aí, ele teve que fazer transplante de medula, não existia no Brasil, autólogo. Nós fomos para Houston, e lá no MD Anderson. Então, a gente passou três meses no MD Anderson. E eu fui com ele, óbvio. Ele teve a grande ideia, a grande sacada, de fazer, ao lado do hospital, um centro médico. E eu queria visitar o laboratório. E eu falei, quando eu cheguei no laboratório, eu falei, ué, mas é igual o meu laboratório de manipulação, só que assim, a gente paga 100 reais o sal, e aqui o preço do oncológico é 100 mil. Então, eu cheguei no Brasil, falei, vamos montar um laboratório de oncológicos. Então, montamos o laboratório de oncológicos. E no térreo do Medical Center, que era o prédio ao lado do Hospital Alvorada, eu comprei a drogaria, para fazer uma drogaria. Então, assim, essa veia empreendedora sempre esteve dentro de mim. Bom, meu pai faleceu, eu tinha 31 anos, e minha mãe e meu irmão, que era médico também, oftalmologista, excelente oftalmologista, eles acharam que eu que tinha que ir para a mesa do conselho. Aliás, nem chamava conselho, ele era a mesa diretora, que chamava na época. Aí, eu fiquei super assim, se você vai para um... Eu nem me achava que eu estava preparada e realmente não estava preparada, porque, apesar de meu pai já estar doente, eu não fui preparada oficialmente. Então, assim, eu fui recebida com o maior carinho pelos meus sócios, que foi, assim, uma recepção excepcional. Tudo aquilo que eu vi, meu pai, sabe, escutei meu pai falar, eu encontrei. Então, a seriedade, a idoneidade, a integridade, a transparência, então, assim, e o apoio dos meus sócios. Então, assim, foi fundamental você ter uns sócios tão legais. Isso, assim, acho que fez toda a diferença na minha carreira. Só que eu fui estudar, porque eu nunca tinha sido diretora, só tinha sido dona e filha do dono. Então, eu nunca tinha sido, assim, tido aquele papel, né, numa empresa muito maior do que a minha, farmácia, etc. Aí, fui estudar, fui fazer curso de conselho, como ser um conselheiro lá no IBGC. E a frase, assim, era como ser um conselheiro, a chamada. Então, eu fui aprender e lá fui com um outro sócio, que também é da segunda geração, e lá a gente viu vários conselheiros. E eu me encantei por aquilo. Eu falei, gente, a gente tem que trazer conselheiro profissional para a nossa mesa diretora. E aí, a gente formou um conselho. Com dois conselheiros externos, Luiz Kaufmann e Alcides Tapias. Foram os primeiros conselheiros. E fez toda a diferença na empresa, né? Então, quando eu entrei, a empresa realmente estava num momento mais difícil. Conseguimos fazer o turnaround, profissionalizamos. E eu fui aprendendo. E eu fui estudar. Eu acho que também isso fez muita diferença. Eu sempre fui estudar. Eu não tive tempo, na época, de fazer uma imersão tão profunda, fazer um mestrado, um doutorado, enfim. Eu ia fazendo cursos aos poucos, sabe? Rápidos, de baixo custo, porque na época a gente não tinha tantos recursos assim para ir para fora, etc. Então, e assim, eu não queria também ficar deixando as minhas crianças, né? Porque eu, assim, antes era dona da empresa, né? Que eu tinha fundado e passei a fazer parte do conselho com sócios que não fui eu que escolhi. Foram sócios que meu pai escolheu. Então, eu tinha que, assim, fazer o melhor papel possível e trabalhar o máximo que eu conseguisse. Então, eu não podia me ausentar para fazer curso, etc. Então, eu ia fazer cursos pontuais. Um dia, a gente pediu para o Luiz Kaufmann, dava sempre bons conselhos, tal. O conselho pediu para o Luiz Kaufmann fazer um plano para mediar a saúde. E ele fez um plano, nos apresentou e nós nos encantamos. E aí, a gente convidou ele para fazer parte, para ser o presidente da empresa, o CEO. E ele trouxe a ideia de IPO. Quando ele falou, IPO, eu nem sabia o que era. Como escreve? Eu não sabia. Realmente, eu não sabia. Aí, eu fui entender o que era e fui estudar. Fui fazer um curso. O que é um IPO? O que representa? Qual o papel do conselho? Qual o papel do acionista? Como forma a comitê? Aí, eu fui estudar. E a empresa, como tinha um endividamento importante, a gente publicava balanços trimestrais. E a gente mantinha um contato muito próximo com os bancos. Então, eu sempre tive essa proximidade com os números. Eu adorava ver a linha das dívidas, sabe? Eu queria ver as dívidas diminuindo. Sabe? Fazia negociação com os bancos para diminuir a dívida, as melhores taxas, etc. Então, isso que é o papel do conselheiro acionista, vamos dizer assim. E aí, nós fizemos o IPO. Foi um sucesso com primárias e secundárias. E, assim, sempre tinha umas notinhas falando que a Medial estava sendo vendida. Só que a gente não estava sendo vendida, nem querendo vender, na verdade. Porque a gente já tinha recebido uma liquidez, não super liquidez, mas a gente tinha recebido uma liquidez muito importante. E estava tudo bem. A gente estava exercendo o nosso papel de conselheiros. estava tudo em ordem. E vinha umas notinhas. A gente fala, mas de onde que vem essas notas? Não é estranho. A gente estava fechando, assim, um super contrato com 20 mil vidas. No dia seguinte, vinha lá falando, ó, a empresa tal está comprando a Medial. Então, a gente começou a perceber que a tal empresa estava pondo essas notas. E aí, ninguém quer pôr o plano de saúde para os seus funcionários que está sendo vendida, você concorda? Então, a gente perdi esses contratos. Aí, a gente, sabe, a gente foi conversar, falou, olha, não é assim, tal. Passaram-se alguns meses e essa empresa fez uma oferta, assim, irrecusável. E assim, a gente balançou muito porque a gente não estava preparado psicologicamente para vender, nem eu, muito menos eu, porque, assim, eu tinha um apego muito importante com essa empresa, né? Como se fosse, não era meu pai, mas, sabe, eu estava rodeada que, né? Então, assim, foi muito difícil e o IPO fez um papo, assim, foi muito importante para mim. Primeiro, na época do IPO que eu fui conversar com vários membros que tinham aberto capital, na época não eram tantos, mas os que eu conversei sempre foram muito solícitos. E na hora da venda, assim, o meu fórum foi, assim, super importante, porque foi muito difícil para mim, né? E você, bom, nessa ocasião, é que são duas palavras com a mesma sonoridade, né? O IPO, abertura de capital e o IPO, a organização, né? É, o IPO, organização, que foi, que exerceu um papel super importante, o meu fórum, especificamente. E você, e você já era, então, quando você assumiu ali, aos 31 anos, a cadeira de conselho, você, você se tornou IPO naquele momento? Em que momento aconteceu? Não, alguns anos depois. Eu, quando abri o capital, eu conheci, até conheci o Davi Pfeffer, até foi num, eu lembro especificamente, porque a gente foi no meio de uma favela, fomos de ônibus e cada um contava as suas, eu tinha o instituto, eu tinha fundado, eu entrei na Medial Saúde, a primeira coisa que eu fiz foi montar o Instituto Medial Saúde, porque eu entrei, e falei, como não tem uma ação social? Uma empresa desse tamanho, com um monte de funcionários, e os meus sócios, sabiamente, falaram assim, olha, você pode fazer o que você quiser, mas a gente não vai pôr o dinheiro. Aí eu fiquei pensando, como que a gente vai ajudar sem colocar o dinheiro? Vamos ajudar com aquilo que a gente sabe fazer. E aí peguei alguns funcionários que queriam ser voluntários e criamos algumas ações. E assim, era uma surpresa, chegou uma época que a gente tinha mais de 200 voluntários, é um número muito grande, e os meus sócios ficaram tão, assim, felizes com esse, com esse, assim, com essa ação, que eles, a gente, ah, como que eu consegui recursos? A gente vendia reciclados. todo o dinheiro do reciclado da empresa vinha para o Instituto Medial Saúde. E aí a Medial Saúde, foi isso que meus sócios foram muito inteligentes e muito legais, eles cobriam. Então, vamos dizer, eu conseguia 10 mil reais com a venda de reciclados. Então, a Medial vinha e dava mais 10 mil reais. Além disso, a gente estava montando um centro médico em Santo Amaro de 50 consultórios, por exemplo. Na hora da negociação, a central de compras negociava um ambulatório para a gente. Então, uma mesa, uma maca, sabe? Comprava um, não comprava, pedia. Pedia um para o nosso instituto. Entendeu? Então, assim, eu pude montar centros médicos nas comunidades de baixa renda. E essas comunidades de baixa renda, elas eram indicadas pelos funcionários. Por quê? Eu tinha os guardiões desses centros médicos dentro das comunidades. Então, porque eles indicavam, olha, eu moro no Jardim Ângela, vamos montar lá, eu conheço, vamos dizer, o chefe da comunidade, o líder da comunidade. Então, a gente montava onde eles queriam, eles davam a sala, a gente fazia a reforma, com os nossos recursos. E faziam ações, né? Um dia a gente fazia a medição de diabetes, outro dia era teste oftalmológico. E assim veio a Fundação Cafu, veio o Instituto Criar de Cinema e TV, tudo via funcionário. Então, assim, foi muito legal a gente fazer o Instituto Medial Saúde. Bom, aí eu tava com o David Pfeffer, eu tava com o Instituto Medial Saúde, eu não lembro por que ele tava. Aí ele, do nada, ele falou, você não quer participar do IPO? Eu nem sabia o que era o IPO, né? Aí ele me explicou, eu já era corredora, eu era a única mulher da turma, e no conselho eu era a única mulher. Aí quando ele me falou, eu falei, chega de ambiente masculino, sabe? Só tem homem, eu quero uma coisa mais feminina, né? Acho que não tá a hora. Mas no ano seguinte, o Moise Polite me ligou, que era super amigo, tem uma filha chamada Simone, em homenagem, ele falou, se participa do IPO, vai fazer muito bem pra você. e eu falei, ah, o Davi me falou, mas ambiente só masculino, ele falou, olha, tem algumas mulheres, né? Aí ele falou, quem que tava? Eu não conhecia, mas aí eu falei, sabe o que? Eu vou entrar, é melhor entrar, se eu não gostar, eu saio do que... Aí eu entrei e foi realmente um divisor de águas, né? Achei que mesmo pros meus filhos, pra minha família, eu sou muito grata ao IPO, acho que hoje meus melhores amigos, minhas melhores amigas fazem parte do IPO, é uma instituição que eu confio e sou muito grata, né? Muito grata mesmo. Maravilhoso. E você, de alguma maneira, também contribuiu com essa jornada do IPO, assumindo diretorias no longo do tempo, né? Sim. Com esse perfil de ser uma pessoa que tá prestando os serviços e devolvendo pra sociedade, como é que foi essa etapa da sua jornada como membro da diretoria do IPO? Então, primeiro quando eu entrei no IPO, quem veio fazer o nosso treinamento ainda eram os membros, tal, e aí eles sempre usavam essa frase, né? Pra gente devolver um pouco daquilo que a gente recebe do IPO. É tão pouco, né? Aquilo que a gente devolve perto do que o IPO faz por nós, né? É muito pequeno. Então, assim, sempre que alguém me pede alguma coisa, eu faço com o maior prazer. Então, por exemplo, ontem eu fiz o Dine Around, sabe? Então, eu acho que como as pessoas perceberam que eu gosto de ajudar o IPO, me sinto muito gratificada em poder ajudar. então, fui convidada pela Iapim pra fazer parte da diretoria dela, ela era a presidente do capítulo, de YouFundFamily. E foi muito legal, assim, né? E aí eu fiquei um ano, acho que eu fiquei dois anos, uns três anos, eu não lembro quanto tempo eu fiquei, e depois uma outra diretoria me chamou pra ir pro Diretora Internacional. Eu acho que eu já era do Gold, é, quando eu fui pro Gold, Diretora Internacional. Mas aí eu achei que quando eu fui Diretora Internacional, eu não tava contribuindo tanto, assim, a minha contribuição era muito pequena. Então, eu mesma pedi pra sair, porque pra ser Diretora Internacional, tudo tinha que passar pelo Brasil. Então, assim, a contribuição era pequena, e aí o Richard passou, o Richard Bazinski passou a acumular essa função, e eu saí da diretoria. Porque é feio, eu chegava na reunião, eu tinha até vergonha de falar, o que você fez? Nada. É feio, né? Vai ter uma diretoria, não preciso disso. E eu acho que eu não tava me sentindo bem de não tá contribuindo, né? Eu posso contribuir de outras maneiras, né? Chamar alguém pra falar, um palestrante, isso eu já fiz várias vezes, sempre com muito sucesso, gosto de fazer isso, então eu faço o Dine Around na minha casa, sempre que eu posso receber, eu recebo, gosto que os retreats sejam na minha casa também, sabe? eu gosto de fazer as coisas assim. Acho que quando você recebe em casa assim, acho que é muito bom, né? Portas abertas, né? Portas abertas. Portas abertas. Simone, deixa eu sair um pouquinho do ambiente do IPO, te fazer uma pergunta, durante a sua história, me chamou a atenção, e é uma coisa que eu acho que muitas pessoas que vão ouvir vão ter a curiosidade. Você no começo tava num papel muito mais executivo, tocando a tua empresa diretamente, e por obras do destino acabou caindo no conselho da empresa do seu pai. Quais foram os desafios dessa mudança de papel brusca e sem qualquer preparo? O que você aprendeu nessa jornada? Conta um pouco disso pra gente. Nossa, foi muito difícil, mas já 31 anos. Quando o meu filho fez 31 anos, nossa, eu olhei pra ele e falei, como que eu consegui, né? Como que eu consegui com 31 anos? Mas eu consegui, é que nem eu falei, né? Eu acho que os sócios foram muito legais, e eu fui estudar. Eu acho que, assim, você tem que ir pra academia, tem que estudar, tem que conversar e tem que ter troca de experiência. Então, eu acho que a riqueza que eu recebi da troca de experiência foi dentro do IPO, foi com pessoas que eu conversei, assim, por exemplo, eu não sabia ler balanço. Então, a gente publicava balanço, mas o que adianta publicar se eu, acionista, não sabia ler um balanço? Não sabia o que significava, não sabia o que era PL, não sabia nada o que era EBITDA, não sabia nada. Realmente, eu não sabia. Fui estudar, fazer um curso com profundidade pra entender o que é um balanço. Então, hoje, quando vem os balanços, eu adoro ler, porque eu sei ler. Então, assim, antigamente, a gente joga fora, né? Quando vem os balanços, quem não sabe ler, não entende realmente. Mas quem entende é muito gostoso, sabe? E ler... Eu adoro. Então, assim, eu tive que aprender e foi muito dolorido, porque você ser uma sucessora com o genitor, né? Do seu lado, do seu pai, ou sua mãe, do seu lado, te apoiando, te orientando e guiando o seu caminho é uma coisa. Agora, você sozinha, aos 31 anos, então, assim, sendo que eu virei a chave, né? Eu era uma fundadora, virei uma sucessora. Então, assim, é super dolorido, mas é possível. E eu achei que o meu segredo foi a troca de experiências, fui conversar com várias pessoas e o estudo, e estudar. Porque não adianta só um ou um ou outro, tem que ser os dois, porque é a prática e a teoria. Simone, deixa eu fazer uma pergunta grudada nessa. A gente vê muito aconselhamento de empresários, empreendedores atuais, falando que, putz, o mais certo seria você focar em uma atividade, focar a tua energia em um negócio para que você consiga vencer as barreiras desse negócio e ter a resiliência e disciplina de se manter só nele. O teu histórico é diferente. Você tem foco no cultural, tem foco no social e teve o foco em duas empresas, inclusive, né? Uma como executiva, outra como conselheira e teve sucesso. Então, é um pouco diferente do que muitas pessoas afirmam. Então, eu acho legal esse contraponto da tua realidade com a realidade que a gente muitas vezes lê em outras entrevistas. Tem algum segredo para isso? Você escolheu dessa forma porque as outras partes te complementavam ter o social e o cultural? Enfim, fala um pouco para a gente disso também. Então, eu realmente, quando eu estou num papel, eu estou focada. Então, parte do que você falou, você tem razão. Eu realmente, eu estou naquele papel, eu visto o chapéu, a camiseta e estou ali focada naquela empresa. Tanto é que agora eu estou fundando uma outra empresa que é a Ifarma. Eu tenho a agenda saudável e tenho a Ifarma agora que eu estou montando e tenho o Jimmy Network, que é uma outra empresa. Então, eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que quanto mais você faz, mais você ganha, mais experiência você adquire, é muito melhor. Só que eu tenho a capacidade de virar a chave e realmente, eu estou falando do Jimmy, eu estou no Jimmy, 100% no Jimmy, não estou pensando em absolutamente nada. acabou o Jimmy, vira a chave e vou para o Agenda Saudável. E assim, eu vou por inteiro, sabe? Eu vou, eu foco e me aprofundo naquele assunto. Eu não misturo os assuntos, sabe? De jeito nenhum. Eu sou incapaz de falar, eu estou dando entrevista, por exemplo, Agenda Saudável e falar que eu faço parte do Jimmy. Eu não misturo porque eu acho que assim, se eu faço parte do Agenda Saudável, eu sou, naquele momento, eu sou do Agenda Saudável. Quando eu estou no Jimmy, naquele momento, eu estou no Jimmy. quando eu sou a empresária, a investidora, falando com os bancos, que hoje, na verdade, eu tenho o Family Office, é o que mais, assim, vamos dizer, é o mais importante, óbvio, eu estou lá como investidora e esquece as outras coisas. Acho que, e quando eu sou mãe, eu sou mãe, quando eu sou esposa, eu sou esposa. Quer dizer, eu sou focada. Eu acho que a corrida, como eu sou corredora, me ajudou muito. eu acho que a corrida que faz essa hora diária, sabe, que eu corro, é quase uma meditação. Então, assim, eu penso, eu reflito, eu acho que as minhas melhores ideias eu tive durante a corrida. Aliás, foi correndo em Harvard, fazendo o curso do IPO, aquele de janeiro, sabe? A gente vendeu a empresa em dezembro. Fechamos o negócio em 48 horas em dezembro. Aliás, o IPO, Moacir Zilbovicius, que foi meu advogado, a gente estudou juntos no Pérez, e, nossa, ele estava do meu lado, assim, inesquecível. Para mim, é o melhor advogado de M&A, como amigo, como pessoa, como integridade, assim, acho que foi muito importante ele estar do meu lado naquele momento. Aí, eu já estava inscrita no curso de Harvard, fui para Harvard, e ele estava correndo lá no Charles River, né? Estava correndo e tal. Nossa, se eu vou chegar em São Paulo, o que eu vou fazer, né? Com aquele caminhão de dinheiro, essa liquidez, o que eu vou fazer, né? Não sabia o que fazer, né? O que eu vou fazer, né? Eu falei, acho que agora eu vou voltar para a minha nutrição, que é a minha paixão. E fiquei pensando, sabe? O que eu podia fazer com a nutrição? Falei, ah, quero fazer alguma coisa com coisas saudáveis, porque lá em Boston tinha o Whole Foods, ninguém falava desses assuntos, e eu ficava entretada com essas coisas. Eu falei, eu tenho certeza que eu quero... E eu sempre tive, e apesar de ser nutricionista, eu sempre tive a minha nutricionista, que é a Tânia Rodrigues, que é da RG Nutri. E durante as consultas, só como eu ia todo mês, eu sempre... Porque eu sempre, acho, sempre tive isso na minha cabeça, que uma alimentação balanceada é super importante para a sua vida. Então, esse equilíbrio, né? Eu penso muito nisso, né? Você tem que ter um equilíbrio em tudo. Então, você tem que ter... Imagina, a reunião de conselho, a gente começava às sete da manhã. Às vezes, sete da noite, não tinha terminado com aqueles sanduíches de metro e tal. Falei, gente, não dá. Assim, eu tinha que ter alguém... O que eu vou comer desse sanduíche de metro? Sabe? Eu tinha que alguém me orientasse o que eu tinha que fazer com aquilo. Então, eu sempre tive essa orientação. Aí, quando eu voltei, engraçado, eu cheguei em São Paulo, a Elô Guarita, que é sócia da Tânia Rodrigues, da RG Nutri, mandou e-mail. A Tânia me falou de você. Está na hora da gente se conhecer. Então, a gente ficou conversando, eu e a Elô, durante um ano, o que a gente podia fazer juntas, né? E o irmão da Elô é a IP hoje, acho que é o Dario. Dario Guarita. E aí, a gente teve a ideia de fazer a RG Nutri na cozinha, que eram as receitas que a RG Nutri desenvolvia e fazer digital. Então, o único meu papel, a minha ideia foi digitalizar aquelas receitas e criar um site. Criamos o site, só que elas queriam uma coisa e eu já estava querendo outra, né? Porque eu já estava... Aí, a gente, elas continuaram com a RG Nutri, eu com a... Eu não podia usar o nome RG Nutri na cozinha, criei o Agenda Saudável. E aí, quem me ajudou, inclusive, foi uma colega do meu fórum que veio algumas vezes, que ela é a IPO, acho que está morando fora do Brasil. Eu fui conversar com ela, porque ela era muito boa de marketing e tal, e ela falou, olha, você tem que ter um nome assim, muito bom, sabe? Que marca. Aí, eu falei, ah, ela falou assim, sabe a Agenda Black? Você tem que ter um nome assim. Aí, eu falei, então, eu vou ter uma Agenda Saudável. E aí, eu criei a Agenda Saudável, baseada hoje, não é só as receitas, é uma Agenda Saudável. E, por sorte, minha filha fez a endocrinologia. Ela é médica. Ela fez a endocrinologia lá na Santa Casa, aqui em São Paulo. Fez um fellow em Londres, no King's College. Então, tem coisas na vida que a gente acerta, né? Essa eu acertei de fazer com a minha filha. É um prazer, porque eu não tive isso, de ficar com o meu pai, sabe? Ou com a minha mãe, sabe? Alguém do meu lado profissionalmente. Então, eu estou com a minha filha, ela é mil vezes melhor que eu, porque ela é endocrinologista, sou nutricionista, e ela é super capaz, brilha, sabe? Está brilhando profissionalmente. Então, assim, o fato da gente estar juntas, pensando juntas, então, assim, foi muito interessante. E o Agenda Saudável, eu acessei, eu não conhecia, mas acessei, antes de entrevistar, e achei sensacional, super bem elaborado, com uma variedade grande de receitas, com simplicidade, porque às vezes as receitas saudáveis, às vezes são complexas, de você achar determinados ingredientes, e eu acho que vocês tomaram um cuidado grande com esse aspecto. Sim, você sabe, eu vou contar uma coisa para vocês, quando eu estava lá na Medial, tinha um departamento, era quase um andar inteiro, que era atuário, adorava, eu adoro números, eu adorava andar naquela atuária, e ler os relatórios, um dia, eu pedi uns estudos, e veio um estudo muito importante, falando que, assim, que a nossa população, a população da Medial Saúde, ia morrer quase aos 100 anos, então, a gente ia ter um rombo muito grande, porque o preço, você pode subir o preço do plano de saúde, até a determinada idade, depois dos 60 aos 100 anos, você não aumenta, então, assim, gente, não foi calculado isso, então, isso a gente precisa passar para o preço inicial, do bebê que nasce, vai pagar para o velhinho, começa assim, e aí, eu falei, ué, mas se a gente vai morrer aos 100 anos, se não tiver nenhuma doença, se não tiver um acidente, se tudo der certo, você tem que viver bem, se não pode sofrer dos 80 aos 100 anos, fica sofrendo, você tem que viver bem, tem que continuar bem, então, para você, né, viver bem, o que você precisa? Precisa fazer um esporte, precisa se alimentar bem, precisa ter uma vida social, tem que ter vida social, faz parte, tem que ler, então, assim, sabe, tem que se cuidar, tem que olhar para você, tem que respirar, às vezes, a gente vê que a gente nem respira, né, quando você vê, você está tão atropelado, mas tem que parar, tem que respirar, tem que olhar para você, olhar para quem está em volta de você, se escutar, então, se você se escutasse, se as pessoas se escutassem, iam sentir que, às vezes, tem uma patologia aí, está aí, você que não percebeu, sabe, tem que perceber em você, né, por isso que todo mundo fala, né, do outubro rosa, tem que fazer os exames, mas também tem que se tocar, tem que fazer o autoexame, sabe, as pessoas têm que olhar para você, sabe, às vezes, você está um dia mais triste, sabe, será que é só hoje que eu estou triste, será que eu não vou entrar, não vou deprimir, eu não estou com estresse na empresa, eu não estou sendo muito pressionada, então, tem que olhar para você, não deixa o negócio ficar tão grave, então, é uma medicina preventiva, então, você mesmo tem que, a primeira coisa, não é um médico que tem que saber o que você tem, você tem que se escutar, então, a gente, a minha ideia era passar isso, através da agenda saudável, e é muito chato falar para você, ó, não come fritura, não come isso, sabe, não come aquilo, eu falei, é melhor você fazer receitas saudáveis, né, e aí, as pessoas vão aprendendo a usar ingredientes saudáveis, e assim, ter uma alimentação saudável, e não falar, ó, não pode comer isso, fala o contrário, coma aquilo, e nas receitas, tem farinha branca, tem tudo, é normal. Simone, você comentou, numa fala anterior, é que está com duas novas empreitadas, a Ifarmer e o Jimmy, fala um pouquinho para a gente delas. Ah, então, o Jimmy, nasceu também de uma história, bom, eu sempre gostei de números, eu sempre fui muito boa aluna, de matemática, na escola, sempre fui, brilhava na matemática, é, então, assim, quando eu entrei na medial, que eu fui fazer o curso de leitura de balanço, ficava olhando a dívida, né, porque era um assunto muito importante, o endividamento, né, da empresa, sabe, mesmo que se não representasse tanto, mas, se você tem uma dívida, ela pode virar uma coisa grande, então, eu comecei a olhar isso, e negociava com os bancos, então, eu tinha uma entrada com os bancos muito grande, quando a gente abriu o capital da empresa, é, que a gente recebeu uma liquidez, eu montei uma estrutura, sabe, naquele momento eu montei uma estrutura, e fui estudar também, porque eu também não sabia aplicar dinheiro, nunca tinha aplicado dinheiro, só para vocês terem uma ideia, o patrimônio que a gente tinha, não era tão importante, não era grande, e aí eu lembro que eu tinha um primo, os filhos, os dois são IPOs, é o Renato Feder e o Rafael Feder, do nosso capítulo, é mesmo, o Renato é, Renato é do nosso capítulo, é isso aí, então, o pai deles falou para mim assim, olha, você tem que ter um milhão, nossa, um milhão, era uma coisa tão longe para mim, tão longe, você tem que ter um milhão, aí eu trabalhava, trabalhava, juntava, não gastava, até ter aquele um milhão, um dia eu cheguei para ele, falei, você não sabe, conseguir um milhão, ele falou, de dólares? Eu falei, não fala isso, ele falou, é claro, é marcante essa história, aí quando a gente abriu o capital da empresa, que recebeu uma liquidez, eu falei, então agora, atingi meus alunos, chegou o momento, e fui estudar para aplicar, da melhor maneira possível, e realmente eu acho que eu, estou aprendendo, porque você tem que sempre estar aprendendo, e aí, depois a gente, veio a liquidez, mas eu já estava com a estrutura pronta, montada, minha família sempre me apoiando, junto comigo, eu ajudando eles, enfim, aí, uma amiga, Regina de Acumeli Politi, casada com Moise Politi, eles se separaram, e o Moise, super correto, deu um recurso para a Regina, e ele tomava conta desse recurso, em determinado momento, ele passou a não, não tomar mais conta, sabiamente, e aí, falou, Regina, a partir de agora, você vai tomar conta, e ela não sabia o que fazer, ela veio falar comigo, ela procurou algumas amigas, que ela achava que fazia muito bem, então, eu fui uma dessas amigas, e a Marilene Bertone Nigro, que fazia a mesma coisa que eu fazia, aplicava, em vez de fazer investidas, exatamente, a gente fazia a mesma coisa, só que a gente não se conhecia, aí, a gente teve o nosso primeiro encontro, e eu me assustei, a Regina não sabia nada, ela sabia gastar, agora, guardar, e ganhar, ela não sabia, eu falei, nossa, como que a gente vai fazer, né, eu falei, Rê, sabe o que, tudo na minha vida, eu fui através de academia, você tem que estudar, e ela foi estudar, a Regina foi estudar, e a gente chamou um professor, e eu falei, sabe o que, eu vou fazer as aulas junto com você, vou fazer as aulas junto com você, porque, é muito chato, você estudar sozinha, então, e a Marilene falou, eu também vou, só que a gente chamou assim, professores excelentes, e é muito caro, né, professor da AGV, do INSPER, eu falei, então, como é muito caro, cada uma de nós chama uma amiga, então, já viramos seis, quando a gente foi ver um grupo de 20? Um dia, nosso professor William Eide, da FGV, perguntou se ele podia trazer uma jornalista, a gente falou, claro, será que ela pode participar de uma dessas aulas? Eu falei, claro, não tem problema, só não pode gravar, porque, né, enfim, ela participou, adorou, e perguntou se podia fazer uma matéria, com a gente, para o blog dela, ela não era nada impressa, era, tem um blog, sofoca lá no valor, tal, pode, não tem problema, aí tirou umas fotos, assim, aí, a gente estava normal, dia a dia, ninguém no cabeleireiro, nada disso, tirou lá as fotos, tal, mas a gente achou que era para o blog, na primeira semana não saiu nada, na segunda semana, no primeiro mês não saiu nada, aí eu falei, gente, a gente falou muita merda, né, acho que pegou três madame, pegou três madame, dançam, um dia, eu corro de manhã muito cedo, seis da manhã, cheguei em casa, fui tomar banho, estava com os xampu na cabeça, meu marido entra no banheiro, assim, sim, sim, falei, o que aconteceu? Achei que alguém tinha morrido, né, olha aqui, eu falei, mas o que aconteceu? E ele de vez de falar logo, né, você está aqui, eu estou aqui aonde? Olha, você está capa do jornal, eu falei, o que? Eu com o xampu na cabeça, não sabia se eu lia a matéria, eu falei, lê aí pra mim, lê aí pra mim, mas você está debaixo da água, você não escuta, né, aí eu tirei logo o xampu, não sei o que, fui ler a matéria, e a gente foi capa do valor, e aí foi um tipping point, por quê? Brasil inteiro passou a procurar a gente, aí eu tive a ideia de montar o DIMI, falei, vamos ganhar dinheiro com isso, até agora a gente não ganhou nada, vamos montar uma escola, né, realmente, assim, a gente tem uma plataforma de educação financeira para as mulheres, somos em 200 mulheres, então assim, já está na turma 34, se eu não me engano, 35, a gente tem a trilha financeira, que é o módulo 1, módulo 2, módulo 3, e aí tem o módulo internacional, tem módulo de fundos, tem o membership, que o membership são os encontros, a gente, desde o primeiro encontro que eu fiz com a Regina, a gente passou a se encontrar semanalmente, toda terça-feira, das duas e meia às seis e meia, toda terça-feira, fazia chuva, fazia sol, sempre misturando academia com prática, então a gente chamava, por exemplo, a professora Andrea Minardi para falar de private equity, e aí depois a gente chamava alguém do Velhor, ou do Monachis, para vir falar com a gente sobre o que é um fundo de private equity, você entendeu? Então sempre a gente misturou isso, e hoje o membership é isso, a gente mistura academia com a prática, hoje está mais prática, porque a gente já teve muita academia, quatro anos, ou cinco anos já, que a gente já, desde 2017, março de 2017, vai fazer cinco anos, então assim, é muito tempo, então assim, está um sucesso, não para de crescer, e sabe o que eu mais gosto de fazer? Coisas transformadoras, que transformem as pessoas, eu vi que isso assim que me faz brilhar os olhos, porque fazer qualquer negócio, tudo bem, mas que mude a vida das pessoas, então, tanto a Agenda Saudável como o DIMI, eu percebo que muda a vida das pessoas e das famílias, não é da pessoa, só que está fazendo o curso, porque assim, a gente vê a mãe trazendo a filha, a cunhada, então, pessoas que nunca se preocuparam com investimentos, ou que pode ser uma sucessora, se ela não quiser mexer com isso, não tem problema, mas ela é uma herdeira, o seu pai, ou sua mãe vão falecer, ela vai receber um recurso, tem que saber o que fazer com isso, vocês sabiam que 80% das mulheres vão acabar sozinhas? é um estudo super importante do Banco UBS, de 2018, ou por viúves, ou por separação, ou por sucessão, ou por opção, o pessoal pode falar, quero ficar sozinha, então, o tema finanças vai passar na vida de 80% das mulheres, é um número muito grande, então, as mulheres têm que se antenar para o assunto financeiro, isso um dia vai passar na vida das mulheres, então, elas têm que prestar atenção nesse assunto, e agora eu estou montando a Ifarma, lembra quando eu montei a farmácia? Vocês lembram que eu falei que eu comprei o térreo? Então, eu montei uma drogaria, só que com a abertura de capital, sabe, tinha um conflito, e eu não queria gerar nada, nenhum tipo de conflito, então, eu passei a alugar a drogaria, com a pandemia, o inquilino saiu, porque ele falou, não dá para ficar, aí eu até falei para ele, fica de graça, não cobra aluguel, vai passar, não tem problema, mas ele não quis, ele quis tirar a operação de São Paulo, ele tem outras drogarias fora de São Paulo, enfim, aí eu, aquele negócio de elefante branco, fiquei pensando, o que eu vou fazer com isso? Aí eu falei, sabe o que? Eu vou montar uma drogaria, de novo, começar do zero de novo, todo mundo, você é louca, vai montar uma drogaria, vai concorrer com a drogaria São Paulo, com o Droga Raia, Raia Drogazil, até fiz o curso agora do, avançado da Fundação Dom Cabral, aí foi o Piponze falar, aí eu falei, ah, me aguarde, me aguarde, né, ele deu risada, né, porque, o que acontece, eu acho que realmente, não é que eu vou ser uma concorrente, eu não vou ser uma concorrente, mas eu acho que eu posso fazer diferente, então, a gente vai ter um diferencial muito grande, de todas as outras drogarias, o preço vai ser super competitivo, o ponto, assim, está dentro de um hospital, e de um centro médico, com 180 consultórios médicos, então, qual é a chance de dar errado? É zero, sabe, no mínimo vai empatar, então, se empatar, eu já vou estar feliz, mas não é isso que a gente quer fazer, a gente quer crescer, hoje tem o Clécio, que é o, que é o farmacêutico, chefe, é, um menino brilhante, é, também, foi apresentado, assim, pela, imagina, eu tenho uma empregada que trabalha comigo, quase 30 anos, eu sou antes, e aí, ela tinha uma vez me falado, que ela tinha uma sobrinha, que estudava farmácia, tal, aí, eu falei, fala com ela, vê se ela não conhece ninguém, pra minha drogaria, né, aí, essa sobrinha dela, ou é prima, falou comigo, e falou, olha, eu até conheço uma pessoa, né, aí, não deu certo essa pessoa, eu falei, olha, mas procura alguém pra mim, aí, ela me apresentou, essa pessoa, o Clécio, e eu adorei, assim, sabe, primeiro a gente teve uma reunião por Zoom, falei, agora vamos tomar um café, né, aí, a gente fez o café, mostrei o ponto pra ele, e eu achei que ele tem a veia super empreendedora, ia chamar uma coisa, aí eu que dei o nome de iFarma, porque me inspirei no iFood, eu falei, ó, eu quero um monte de motinho iFarma por aí, sabe, eu quero ser o, né, a farma do iFood, vamos dizer, iFarma, iFood, então, assim, o nome é inspirado, não é concorrente, não vai ser concorrente, vai se realmente focar, porque eu acho que o transporte de medicamento é muito sério, se você não receber uma refeição, tudo bem, agora imagina, você tá esperando, você tá com febre, pede uma novalgina, não vem a novalgina? Ou é roubado no meio, o cara fala que entrega, não entrega, não acontece isso com iFood, é isso, então não pode acontecer isso com medicamento, então, vai ser, vamos dizer, vamos priorizar, né, a qualidade, é o nosso foco, então é a minha nova investida, tô super feliz, acho que, acho que vai ser assim, bem, eu tô feliz, assim, eu tô com vários chapéus, mas eu consigo virar super bem, às vezes eu erro, né, normal errar, aliás, às vezes não, né, muitas vezes eu erro, faz parte, eu acho que eu aprendo, e até gosto de errar, faz parte. Simone, você tem uma história sensacional, e iFarm é um baita nome, né, não é um nome, mas você, eu sei que você é boa de nome, né, fala aí os outros nomes que você inventou. Bom, ProFórmula, ProFórmula é um baita nome, então foi o primeiro nome, eu me inspirei, a Natura tinha um, uma linha chamada ProEstética, então era ProEstética, a gente era farmácia de fórmulas, né, foi ProFórmula, então, então foi o primeiro nome, aí depois meu marido foi sócio de uma clínica de cirurgia plástica, eu precisava de um nome, aí eu falei assim na reunião, né, como é que fala saúde em francês, né, Santé, eu falei, o nome vai ser Santé, que é a clínica Santé, aí veio um concurso da Azul, aliás, Azul, ó, nunca fui reconhecida por isso, veio um concurso de nome, aí eu falava assim, quando você olha, né, na janela do avião, você não vê tudo azul? Então, acho que é um nome bom, escrevi lá azul, e ganhou, nossa, quando foi, eu não tinha nem com quem falar, né, eu não tinha telefone, até teve um IPO que veio, o Davi, o Davi veio falar, Nilema, né, e até fui atrás dele para falar, mas ele subiu correndo as escadas, e aí não deu, aí eu falei, tudo bem, eu já fico feliz de ver a Azul, sabe, é um nome, o Agenda Saudável, o iFarma, que nome mais, ah, eu dou uns nomes assim, eu gosto de dar nome. Maravilhoso. Aí assim, também tem os meus filhos, né, o Denis, o Milton, meu marido que é médico, é uma família de médicos, né, meu pai era médico, o meu irmão é médico, a minha cunhada é médica, o meu sobrinho está estudando medicina, casei com um médico, ginecologista, o Milton, sou casada, eu sempre esqueço, mas é que o meu filho tem 34, eu vou fazer 35 anos de casada, muito tempo, uma delícia, cada vez vai ficando melhor também, é que nem um negócio, né, acho que vai amadurecendo, né, acho que é muito legal. É, 35 anos de casada, o Denis tem 34 anos, ele é médico, formado pela Santa Casa, aí fez residência também na Santa Casa, depois ele fez residência de reprodução humana no HC, e foi fazer o Fellow na ENAIU. E ele é um super empreendedor, está na terceira investida dele, então, além de médico, ele trabalha, acho que é das 6 da manhã, não sei que horas, que ele é triatleta também, às 6 da manhã, às 7 da manhã, então, meio período ele é médico, e meio período ele é investidor, empreendedor. E minha filha, que é endocrinologista, aí está indo super bem, ela fez a residência médica na Santa Casa, fez o Fellow no King's College, em Londres, e está trabalhando numa super clínica, com a doutora Alessandra Raskoves, que está super realizada, tem o consultório dela, tem uma agenda saudável, e ela também, adora investir dinheiro, é uma coisa mais engraçada, como puxa, então ela fica, olha, vamos ver, quanto está pagando a CNTNB, sabe? Eu estou engraçada, ela é muito legal, e junta o dinheiro, faz os cálculos, então, já, e tem 31 anos, e para mim, ter 31 anos, é um significado, assim, é um marco, sabe? 31 anos, eu olho para ela e falo, será que, como que eu consegui, né? Mas é possível, porque tanto o meu filho Denis, como minha filha, se minha filha tivesse que estar no conselho, eles são muito maduros, são corretos, eles iam brilhar muito mais do que eu, porque tiveram tempo de se formar, eu tinha duas crianças, né? Quando meu pai morreu, eu tinha o Denis, que ia fazer 10 anos, e a Delane, 7 anos, né? Eles têm 3 anos de diferença, e está tudo certo, né? Eu sempre levei na escola, e peguei, tive que ter motorista, né? A partir do momento que eu assumi, lá o conselho, porque aí eu continuei na farmácia, né? Que eu fui para a medial e esqueci a farmácia. Então, acho que foi dentro de mim, ter esses dois negócios, acho que é normal. Simone, eu tenho uma pergunta, uma última pergunta para você, você relata um pouco, assim, do aprendizado que o seu pai deixou para você, enquanto vocês conviveram ali, e você tem isso certamente marcado na sua, no seu coração, na sua mente. Quando você olha as gerações, o que você acredita, assim, que o seu pai deixou para a sua geração, né? Que te impulsionou, e o que você acredita que você, na tua jornada empreendedora, vai deixar para os teus filhos, como legado de aprendizado, de características, de informação. O que o meu pai, acho que fez comigo, o que eu acho que eu não soube fazer, ele me apoiou em tudo. Assim, absolutamente tudo. Então, talvez eu não sei fazer isso tão bem, mas eu acho que, assim, qualquer coisa que eu fizesse, que ele estivesse fazendo, o meu pai me apoiava, achava o máximo. Então, eu sempre fui uma menina muito forte, até fugir da escola, falsificar boletim, coisas que ele estava errado em fazer, por um lado, mas estava certo, porque me deixou uma mulher forte, sabe? Eu sempre confiei muito em mim. E nas coisas que eu fazia certo, eu também, ele sempre me apoiou. Por exemplo, eu estava sendo treinada para trabalhar na Medial Saúde, não trabalhar, mas conhecer melhor a organização. Eu estava um mês em cada um. De repente, eu falei, olha, não é isso que eu quero, eu vou montar minha farmácia. E ele me apoiou. Ele falou, siga seu caminho, faça a sua história, construa a sua história. Então, o recado que eu quero deixar aqui é para cada um construir a sua história. Acho que seja o gestor da sua história. Então, acho que esse é o recado que eu quero deixar. E o que você deixa para os teus filhos, como aprendizado, para eles levarem adiante essa veia empreendedora, participativa? O que você deixa para eles? Eu falo para eles, às vezes eles são até inseguros, mas eles são ótimos e eles não se acham. Muito engraçado, que eu acho bom por um lado, mas eles são ótimos, meninos ótimos, os dois, estou vendo os dois brilharem, eles são muito bons como médicos e como gestores, eles são ótimos. Então, e eles não se acham, e eu falo, gente, vocês são ótimos, eles falam, o que eu posso fazer melhor? Nada, vocês são ótimos, sabe? E não é porque eu sou mãe judia, dizem que mãe judia protege, né? Mas, não é porque eu sou mãe, eles são muito bons mesmo. E eles gostariam de ser IPOers, mas isso não precisa, eles já são filhos de IPOers, estão em fórum, estão dentro do ambiente do IPO e vão brilhar, sabe? Eu acho que, o que eu acho muito importante, eu acho que faz diferença para você ser uma pessoa, sabe? legal também é a família que você constrói. Então, desde o começo, sabe? Eu acho que você, quando você escolhe alguém para casar, para namorar, para construir uma família, eu acho que construa alguma coisa muito legal, sabe? Que te dê prazer. Para mim, é um prazer ir para casa, sabe? Eu adoro ir para minha casa, ver meus filhos, meu marido, sabe? A minha família, a minha mãe, o meu irmão, a minha cunhada, sabe? Eu acho, eu olho e falo assim, eu escolhi certo, sabe? Eu escolhi a pessoa certa, na família certa, a gente passa perrengue, todo mundo passa perrengue e faz parte passar perrengue, né? Não tem o perrengue chique? É isso. Faz parte, né? Ter. Então, assim, eu acho que construir uma família, porque a família que vai te dar base, no final das contas, quando eu precisei chorar, óbvio, o meu fórum está do meu lado, até eu sou super chorona lá no meu fórum, agora eu melhorei um pouco, mas eu, assim, desde o primeiro dia, assim, eu já entrei chorando, e o meu fórum sempre soube me escutar, sabe? Me apoiar, isso é muito legal. E a mesma, eu acho que até tive muita sorte com o meu fórum também, muita sorte, eu tenho dois fóruns, tem o fórum masculino, que eu adoro, e tem o meu fórum feminino, que eu adoro também, então, assim, eu não ficaria sem os dois, porque são duas visões diferentes, tem dia que eu faço, segundo eu estou no fórum, no meu fórum masculino, e, assim, eu faço a mesma apresentação, é uma visão, e vou feminino é outra, não tenho certo e não tenho errado, aí eu construo a minha, mas é a família que eu construí, a família do IPO, é a família dos IPO, eles que são meus amigos, que eu adoro, sabe? Tem gente que não faz parte do meu fórum, mas é meu amigo do IPO, sabe? Então, assim, corro com o George de manhã, né? Várias vezes na semana, adoro, então, também é um grande aprendizado, que é meu vizinho, ele e a Midori, né? São meus vizinhos aqui na Vila Nova Conceição, e meus vizinhos na baleia, na praia, então, deu certo, sabe? Então, assim, a gente tem amigos do IPO pro resto da vida, então, eu falo que o IPO é uma família também, a família que a gente construiu, e a família que me ajuda, na hora que eu preciso, assim, que eu pergunto, eu percebo que todo mundo quer me ajudar, de verdade, não é pra aparecer, não, assim, é uma rede boa, então, eu falo, é tão pouco que eu posso fazer, que eu retribuo pro IPO, é tão, eu até, às vezes, me sinto envergonhada, que eu falo, contribuo pouco, podia fazer muito mais, né? Olha, pro IPO Cast, você foi imediatamente disponível, né? Você rapidamente disse que topava o projeto, sem fazer muitas perguntas, porque entendeu que era pra contribuir, então, foi excelente, eu te agradeço por isso, e eu queria deixar com você, talvez, você já tenha ouvido falar, mas isso aqui é uma trilogia, escrita por dois IPOers, o Florian Bartonek e o Pierre Monroe. Ah, incrível. E aqui tem a jornada de vários empreendedores, então, esse último livro aqui, que é o livro 3, fala de empreendedores, mais voltados para a nova economia, empresas de tecnologia, etc., mas as histórias são maravilhosas, e a gente sempre tem, assim, quando conversa com o IPO, uma relação de admiração natural, né? E nessas histórias aqui, você vai encontrar um pouco disso também, e também escrito por IPOers. Que incrível, de IPO para IPO, né? De IPO para IPO. Tem uma mensagem do Florian, para você aqui dentro. Opa, obrigada. E quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, super, estou super feliz de estar aqui, de contribuir com o IPO. Podem contar sempre comigo, minha casa está sempre aberta para o IPO, meu coração, minha família também, que faz parte, né? Meu marido está em fórum também, esqueci de falar, é o primeiro fórum masculino, acho que do mundo. Então, criou junto o Richard Bazins, que deu uma super força para ele e tal, lutar, conseguiram, é incrível. Gente, olha, super obrigada, Zé, obrigada, Duane, muito feliz de estar aqui com vocês, e de novo, contem comigo, construam uma boa família, uma boa empresa, tudo dá certo. Obrigado pelo tempo e conhecimento, dividido com a gente. Imagina, um beijo grande aí, gente. Obrigado.